Um mar de gente lotou a praia da Pajussara na Orla de Maceió ontem para acompanhar a caminhada da vitória do governador Renan Filho 15 e do senador Renan 151. Alagoanas e alagoanos chegaram de todas as regiões do estado para dar uma grande demonstração de apoio ao governador mais bem avaliado do país. Renan Filho tem 72% de aprovação segundo IGOAP e caminha a passos largos para ser de novo o governador do povo de Alagoas. Renan Filho, governador. O governo de Alagoas implantou aqui um dos programas mais importantes da gestão de Renan Filho. Um programa que virou modelo para o país, o Vida Nova nas Grotas. A gente que mora na grota, a gente vivia na lama, quando chovia a gente não podia, subir, nem descer. É uma moradia digna agora, todo mundo gosta. Antigamente ninguém tinha um lazer, um lugar de brincar, uma escadaria para descer. Eu tenho orgulho de morar na grota. Eu digo a todo mundo, eu tenho orgulho. Porque a gente vê que não parece mais nenhuma grota, né? Você vê tudo organizado, tudo no seu padrão, tudo bonitinho. A gente não tem o que reclamar em nada aqui, ficou tudo perfeito. Transformou para sempre a vida das pessoas que vivem nas grotas. Estamos aqui na Xanda Jaqueira, na Grota da Macaxeira, uma das 90 grotas de Maceió. Um dos principais desafios do início do nosso governo era tirar do isolamento os moradores de grota, um descaso de governos anteriores que não podia mais continuar. Durante décadas, centenas de milhares de moradores das grotas de Maceió viviam como seres invisíveis para os vários governadores que passaram por Alagoas. isolados, sem acesso ao resto da cidade. Mas isso agora mudou. Há dois anos, o governo de Alagoas tem transformado a vida dos moradores de grota de Maceió, com obras de mobilidade urbana e um conjunto de ações voltadas à inclusão social e à prevenção à violência. O Vida Nova nas Grotas levou o investimento em obras de mobilidade e infraestrutura para 47 grotas de Maceió. 107 milhões investidos até o final do programa. São 42 quilômetros de escadarias e corrimões. Já beneficiou mais de 135 mil moradores. As obras seguem em mais 27 comunidades e vão atender 350 mil pessoas ao final do programa. A mais recente pesquisa do Ibope e da TV Gazeta confirma, governo Renan Filho é aprovado por 72% dos alagoanos. Essa é a maior aprovação de um governador no Brasil. Isso é resultado de uma gestão séria, competente, eficiente e transparente que tem mudado a cara de Alagoas. O programa Vida Nova nas Grotas integra esses maceioenses à vida na cidade e devolve a eles o direito que todo cidadão tem de ter acesso a serviços essenciais. Como sair para trabalhar e voltar para casa no final do dia, levar seu filho à escola, ir ao médico, poxa, ter uma área de convívio e de lazer dentro da própria comunidade. Quero continuar trabalhando duro para fazer Alagoas avançar em todas as áreas, em todos os cantos do Estado. Enquanto eu for governador, o povo das Grotas pode continuar contando comigo. Tamo junto! Olha o moço aí de novo, sonhando. Olha o povo aí de novo, cantando. Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão, tem os nossos sonhos. No coração, olha o moço aí de novo, sonhando. Olha o povo aí de novo, cantando. Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão, tem os nossos sonhos. No coração, Renan Filho é o governador. Ninguém quer olhar pra trás, Alagoas é você de novo. Fazer mais, não muda mais. Renan Filho é o governador. Ninguém quer olhar pra trás, Alagoas é você de novo. Fazer mais, não muda mais. Fazer mais, não muda mais.